Oi, meu nome é Gustavo, sou estudante de medicina, vim aqui no Congresso de Fisiatria em São Paulo experimentar a neuromodulação do Nessa, né, dessa equipe maravilhosa. Após ter passado e conhecido eles, eu tenho uma condição de síndrome do desfiladeiro torácico, vim aqui sintomático com alguns testes positivos, né, e após a modulação permaneci assintomático, hoje é o segundo dia, fiz apenas uma sessão de 30 minutos e até agora permaneço sem sintomas com melhora da parestesia, dos sinais que eu tinha de, das tendinopatias, né.